E aí, meus manos e irmãs, vocês estão bons? Eu espero que sim. Meu nome é Bruno Padovani, sou professor de técnica vocal e hoje vamos para mais uma análise vocal. Muita gente comentando e falando a respeito de Diana Ankudinova. Eu não sei se estou pronunciando corretamente, só estou lendo como está escrito o nome dela. Não sei nem de onde que ela é. Vamos pesquisar agora? Ela é russa, russa. Vixe, então não tenho a menor ideia realmente de como vai ser pronunciado o nome dela. Vamos ver se aqui no vídeo fala isso, aí eu me corrijo depois, firmeza. Veja bem, disseram que ela é treta. Vamos ouvir, vamos analisar. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se ainda não conhece o meu trabalho, clica aqui, salve essa playlist com todos os reacts que eu já fiz para você assistir depois. Fechou? Vamos lá. Ah, acabei de escutar aqui. Diana Ankudinova. Diana Ankudinova. Ó. Diana Ankudinova. Beleza, então agora nós sabemos como é a pronúncia correta do nome dela. Vamos assistir a sua apresentação. Obrigada. 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 Que voz é essa, meu irmão? Que voz é essa? Vamos continuar ouvindo para a gente obter mais informações. Uma voz grave, uma voz grave. Veja bem, presta muita atenção no que eu vou falar, hein? Não é muito comum isso em uma mulher, tá? Culturalmente falando, as mulheres falam em uma região mais médio-aguda da voz, tá? Não é comum você ver uma mulher falando com a voz assim ou cantando. Estou dizendo que não é comum, certo? Isso tem a ver com cultura, onde essa mulher é e tudo mais. E também se ela não toma anabolizantes. Isso é algo que tem que ser cogitado na hora de escutar uma mulher com uma voz dessa. Veja bem, a voz é resultado de uma construção social, sociocultural, na verdade. Ou seja, aonde você cresceu? Onde você nasceu e cresceu, foi criado? Em qual ambiente? As pessoas que te cercavam falavam como? Por exemplo, um gaúcho. O molequinho vai crescer, escutando o pai, o tio, o vô, falando tudo assim, bate! Vem, 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 tá ligado? Agora, a chance do moleque adquirir aquilo através de espelhamento, sem querer querendo, ele vai imitar a voz daqueles que cercam ele. Ele é um resultado daquilo. É muito grande. Estranho seria se esse moleque crescesse falando assim, sabe? Com um sotaque mais diferente, mais nordestino. Ou seja, a nossa voz é resultado, em partes, desse construto social, sociocultural, sabe? Então, em qual região da Rússia a Diana Ankudinova cresceu? Quem cercava ela se comunicava como? Quando foi que ela começou a cantar? E começou a cantar imitando quem? É muita coisa, muita coisa que a gente precisaria colocar sob análise para saber ao certo como é que ela consegue essa voz, assim, grave e ao mesmo tempo leve. É muito difícil fazer isso. Muito difícil. Muito difícil. Mas vamos continuar. Essa voz que ela fez cheia de soprosidade, sabe? E fazendo vibratinho ainda? Cara, é difícil demais. Demais. Olha, um minuto de vídeo e a menina... A menina... A menina... Deixa eu ver quantos anos ela tem aqui, né? É, a menina. Tem 19 anos. Olha o tanto de técnica que ela já demonstrou aqui. Olha a constância da voz dela. Logo, um baita domínio do apoio da respiração. Gostando? Olha, glissando. Que legal. Olha, a senhora se chama o amor e a corpitação. Ah, 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 ah Tenho que falar algumas coisas aqui. Primeiro, Deve ser muito louco Você ter uns par de ventilador assim Ventilando pra causar esse efeito no cabelo E as luzes Muito louco Quantas coisas eu falei que eu tinha que falar mesmo? Não lembro, mas se eu falei duas São mais que duas, se eu não falei nada Saiba que são várias, vamos lá Primeiro era essa Segundo, ela parece Ter um pezinho lírico Sabe, no canto erudito Mas A forma que ela está cantando não está 100% lírico Entende? É como se ela fosse fortemente influenciada Pelo lírico, mas ela tem o próprio estilo dela Na hora de cantar E olha que louco, ela está fazendo Notas agudíssimas E olha a abertura da boca dela Olha o bocão Isso tudo ajuda A projetar O som, a equilibrar As pressões que nós precisamos Para esse tipo de ajuste vocal Meu Que timbre é esse? Não sei Agora nessa parte ficou estranho Parece que está digitalizada a voz dela Se tiver algum vídeo dela cantando Sem ser num programa Ela cantando em qualquer outro tipo de evento Mandem para mim aqui nos comentários Pode não ser essa música Pode ser outra Mas que ela esteja assim Cantando Sei lá Ao vivão, sabe Num show Ou acústico Sei lá Se tivesse em outros vídeos Para a gente poder fazer a análise mais precisa Dela Seria interessante Meu É gostoso pra caramba de ouvir isso Mas Sabe o que parece isso aqui? Voz de filme Sabe? Quando aparece algum ser sobrenatural Está muito Nossa Está soando como se fosse uma voz Etérea Sabe? Uma parada meio assim Mas que louco Que que foi isso, hein? Que que foi isso? Caraca Eu estou estupefato Gostei demais Da Diana Kudinova Olha Tenho certeza que vocês vão querer Que eu reaja a mais músicas dela Então já vou pedindo Escreve aí nos comentários Quais outras canções Eu deveria reagir dessa garota aqui Mandem o link já pra mim Isso vai facilitar muito Seria interessante Se tivesse algum vídeo dela acústico Sabe? Tipo ela Cantando sozinha Para podermos verificar Se a voz dela não foi processada Sabe? Pra a gente conseguir ouvir a voz dela Nua e crua Entendeu? Essa garota é Extraordinária Que voz Eu estou assim Surpreso demais Essa é a minha humilde opinião Qual é a sua? Deixe aí nos comentários Tem algum outro cantor? Cantora? Artista? Ou grupo musical Que você gostaria que eu fizesse Uma análise vocal? Escreve aí Obrigado por ter ficado comigo Até o final desse vídeo Não esquece de deixar o seu like A gente se vê aí numa próxima Até mais Um grande abraço Fui!